Que somos pessoas intolerantes, homens inconciliáveis. Estamos com Hitler até o fim. Viva Alemanha! Viva Alemanha! Viva Alemanha! Viva Alemanha! Viva Alemanha! O inverno mais frio. Por séculos, a Polônia foi o lar de uma das maiores comunidades judaicas do mundo. A Alemanha nazista, após invadir a Polônia, confinou os judeus nos guetos. Este foi apenas o começo. Varsóvia, Polônia. Minha mãe entrou para a resistência quando ela tinha 13 anos de idade. E ela fez o começo do serviço militar em 1940. Aos 17 anos, ela foi uma soldada em uma das maiores operações militares na Europa ocupada. A última tentativa de salvar o Estado polonês. E como ela tinha 17 anos, ela foi mandada para a escola. E meu pai tinha saído de Varsóvia e era adolescente. Então, ele não participou de nenhuma estrutura militar. Mas seu pai era um membro das forças nacionalistas. E foi morto, espancado até a morte pela polícia do regime comunista em 1946. Uma história típica de uma família polonesa. Meu avô era de Lodz, uma cidade polonesa. Ele fugiu no último barco antes da guerra começar, no último dia de agosto do ano de 39. Ele perdeu na Shoah sua primeira filha, sua primeira esposa, seus pais e seus irmãos. Ele chegou na Argentina sem nada, só com esse peso no coração. E por isso, voltar à Polônia era, para mim, me reencontrar com essa história. A Polônia era, antes da guerra, um país bem pobre. O campo era pobre e, no período da guerra, ficou ainda pior. A comida era sempre escassa. E, nos guetos, a situação era simplesmente trágica. Sem aquecimento, sem medicamentos. E esses eram alguns dos motivos para a altíssima taxa de mortalidade. Alguns fragmentos do Muro do Gueto, ou dos lugares onde o Muro do Gueto passava, estão marcados com estas placas em inglês e em polonês. Não foi possível marcar todo o percurso do Muro do Gueto, porque, primeiro, ele era muito longo. E, além disso, eles mudaram muitas vezes o Muro de Lugar. Os alemães queriam construir o campo bem rápido, porque eles estavam prendendo tantas pessoas que eles simplesmente ficaram sem espaço. Dezenas de milhares de poloneses foram presos nesses meses iniciais da ocupação. E eles começaram a procurar por um lugar para colocar essas pessoas, para um lugar para concentrá-las. E eles decidiram usar essa instituição que já existia na Alemanha nazista, o campo de concentração. Majdanik, campo de concentração, Polônia. No ano de 1939, a Alemanha atacou a Polônia e eles ocuparam esse território em Lublin. E depois, em 1941, eles atacaram a União Soviética e capturaram milhares de prisioneiros soviéticos. E é por isso que, em 1941, eles organizaram um campo que, no começo, foi projetado para os prisioneiros de guerra soviéticos. Mas depois, ainda em 1941, 1942, muitos prisioneiros de grupos diferentes foram trazidos para Majdanik. Em 1942, quando se inicia o que se chamou de a solução final, Hitler tinha invadido a União Soviética em 1941. E o Japão tinha entrado em guerra com os Estados Unidos, e com isso Hitler declarou guerra aos Estados Unidos. Era o pior momento da guerra. E foi então que ele decidiu iniciar imediatamente o extermínio de 6 milhões de judeus. Essa situação, na qual eles se importavam mais com matar judeus do que ganhar a guerra, isso é algo único na história da humanidade. O sistema de campos de concentração começa em 1933 e Dachau se tornou o principal, situado perto de Munique. Bem no início, eles eram, na verdade, mais como prisões para opositores políticos do partido nazista na Alemanha. Então, eles resolveram criar um novo em algum lugar do território polonês, que foi anexado à Alemanha. Eles falavam de destruição, falavam de liquidar, talvez, não toda a nação polonesa, mas a liderança. A liderança das pessoas que carregavam a identidade da nação. Então, eles decidiram construir um novo campo, e eles encontraram um quartel do exército no subúrbio de uma cidadezinha em polonesa. Essa cidadezinha se chamava Auschwitz. A história desses campos começa no lugar que hoje chamamos de Auschwitz I. A data que nós consideramos o começo da história desse lugar é 14 de junho de 1940, quando 728 prisioneiros políticos poloneses foram deportados pelos alemães de Tarnow. Algumas pessoas eram voluntárias, porque disseram a elas que iam trabalhar lá, elas recebiam pão para isso e havia muita fome. Então, algumas pessoas pensaram, qualquer coisa deve ser melhor do que continuar aqui. E eles decidiram criar aqui um campo de concentração para 30 mil prisioneiros políticos poloneses. Basicamente, esse era o plano no começo. Os prisioneiros poloneses chegaram em 14 de junho de 1940, e a história de Auschwitz, como um campo de concentração, começou. E então o campo foi sendo ampliado. Muitas pessoas sobreviveram à guerra escondidas em algum lugar, às vezes sem ver o sol por três anos. Porque estavam escondidas em corões e recebiam comida e roupas, mas elas não podiam sair nem serem vistas por ninguém. Algumas pessoas faziam isso por dinheiro, e os judeus pagavam a elas por se arriscarem. Mas, antes de mais nada, você precisa entender que isso era um risco gigantesco. Ajudar um judeu era arriscar não apenas a sua própria vida, mas também a vida da sua família e, às vezes, até dos vizinhos. Depois, eles começaram a pensar em fazer mais expansões, principalmente no outono de 1941, quando chegaram informações a Auschwitz de que eles deviam esperar a chegada de muitos prisioneiros de guerras soviéticas, de soldados soviéticos. É por isso que eles decidiram construir um segundo campo, o de Birkenau, para conseguir receber 125 mil pessoas, que era o planejado. Então, Auschwitz I começou na primavera de 1940, e Birkenau foi planejado como um campo muito maior. Quase dois anos depois, a construção aqui começou no outono de 1941, e os primeiros prisioneiros foram levados para Birkenau em março de 1942. O local em que o campo foi construído era a área de um vilarejo destruído. Todos esses tijolos e elementos de madeira vêm de casas que foram destruídas pelos prisioneiros. E eles usaram esses materiais para fazer casernas. E em cada caserna dessas, dormiam ao menos 700 prisioneiros, que, às vezes, até cerca de mil pessoas. A população judaica inteira da Europa era calculada em 12 milhões. A Polônia era o lar de 3 milhões e meio de judeus. Nas repúblicas ocidentais da União Soviética, havia outros 2 milhões e meio. Isso quer dizer que metade do total da população judaica da Europa estava morando em uma área relativamente pequena da Europa Central. Então, era muito mais barato trazer 700 mil judeus franceses até a Polônia do que levar 3 milhões de judeus poloneses para outro lugar. Então, o motivo pelo qual o Holocausto aconteceu aqui é que aqui tinha mais para destruir do que em qualquer outro lugar do mundo. No momento em que se reúnem os principais comandantes nazistas do que vai ser a solução final em Wansi, em 1942, eles já tinham roubado tudo dos judeus. Já tinham lhes tirado todos os direitos. E os judeus, pelas leis de Nuremberg, já tinham deixado de fazer parte do povo alemão. E não havia nenhuma necessidade de fazer nada contra eles para lhes tirar o que já tinha sido tirado. O extermínio era totalmente desnecessário. Não havia rebeliões judaicas. Não havia partidos políticos judeus. Não havia contato entre os judeus e o resto das potências que estavam em guerra contra a Alemanha. Podiam tê-los usado como escravos. Podiam tê-los usado como soldados. Podiam tê-los deixado isolados nas fronteiras do Reich. Havia dezenas de soluções mais convenientes para os nazistas do que o extermínio. Isso não teve nenhuma relação nem com a ganância, nem com a vingança. Porque não havia do que se vingar. Não havia um conflito entre judeus-alemães e alemães não-judeus. Não existia o conflito. Acusam a nós, nacionalsocialistas, e a mim em particular, de sermos pessoas intolerantes, homens inconciliáveis. Dizem que nós não queremos trabalhar com outros partidos. que os nacionais socialistas não são alemães em absoluto. Porque se recusam a trabalhar com outros partidos. Que é típico dos alemães ter 30 partidos. Eu quero afirmar para vocês, os senhores têm razão. Nós somos intolerantes. Eu me propus um objetivo, varrer os 30 partidos da Alemanha. Bem como as pessoas como vocês, nós escolhemos um objetivo para nós e o defenderemos fanaticamente, sem piedade, até o túmulo. O trem, geralmente com 60 vagões de extensão, era então desconectado em três partes. De 20 vagões de cada vez. Então isso dava, digamos, que cerca de 1.500 pessoas. Os seres humanos morriam nos trens, quando abriam as portas, caíam os cadáveres. Você via as crianças embaixo das mães ou as mães embaixo das crianças morrendo asfixiadas. Então eles desciam em uma estrada a cerca de dois quilômetros e meio do campo. E então eles tinham que andar. Eles marchavam cercados por um cordão denso de homens da SS, que era a polícia do exército alemã e também do exército, que os aterrorizava com espancamentos, com cães. E é nessas condições que eles chegavam no campo. Quando um transporte chegava, eles falavam para as pessoas que sua jornada tinha acabado, eles falavam que estavam sendo reassentados. E falavam para eles que antes de irem para suas novas casas, de irem para suas novas habitações, para trabalhar, eles precisavam tomar uma ducha. Depois da ducha, eles tinham que sair das casernas e às vezes ficavam muitas horas esperando por suas roupas de prisioneiros. E quando eles as recebiam, eles eram mandados para o campo de prisioneiros e lá, eles também recebiam os seus números. E esse era um momento muito importante, porque depois disso, não era mais permitido a eles usar os seus nomes. Sempre que um oficial da SS perguntava quem você era, eles tinham que responder pronunciando o seu número em alemão. Assim, os nazistas tentavam mostrar que eles eram uma coisa menos importante do que um ser humano. Os homens e meninos mais velhos ficavam de um lado e as mulheres e crianças do outro. E então os médicos da SS, que eram médicos de verdade em uniformes da SS, começavam aqui o processo da seleção. As famílias eram separadas e as pessoas não sabiam que este era o último momento em que iam ver umas as outras, em que maridos iam ver as esposas, em que pais iam ver os filhos, em que os filhos iam ver seus pais. Então, este era o momento crucial da história das pessoas que chegavam aqui, porque este era o momento derradeiro. Para alguns, havia algum futuro e eles se tornavam prisioneiros. Para a maioria, este era o fim. Existe um elemento que nos torna humanos, que é a capacidade de distinguir entre o que significa matar um bebê do que é lutar com outro soldado em uma guerra. Isso não se ensina na escola, isso é dado. Porém, se não nos consideramos membros da mesma espécie, então este diálogo é impossível. Então, eles se tornam prisioneiros. E é claro que depois você podia morrer no campo por muitas razões diferentes. Você podia morrer trabalhando, podia morrer de fome, de doença, podia ser punido, você podia fazer alguma coisa ilegal e ser morto pelos guardas. Então, havia muitas razões diferentes. Às vezes, o que o campo fazia, o que os homens da SS faziam era fazer uma seleção já no campo. A seleção acontecia na chegada, mas às vezes os médicos da SS também faziam seleções dentro dos setores porque eles queriam se livrar dos prisioneiros que eram inúteis, que eram fracos demais, doentes demais, que não conseguiam trabalhar, porque eles tinham que abrir espaço para os presos recém-chegados. Os prisioneiros aqui não podiam falar a verdade, porque a verdade não iria ajudar. E a verdade seria arriscada para eles, pois se eles fossem pegos contando aos outros a verdade sobre o que estava acontecendo no campo, eles poderiam ser assassinados. E nós sabemos que casos assim aconteceram. Se os guardas da SS não estavam por perto, eles tentavam ajudar as pessoas a burlar o sistema de seleção, porque eles conheciam os critérios e sabiam o que fazer para passar na seleção. E nós temos muitas histórias de crianças para quem eles falavam para mentir sobre a sua idade. Então, eles diziam para as crianças com 13, 14, 15 anos falarem que tinham 17 ou 18, e isso podia ajudá-los a passar no processo de seleção. E às vezes, eles diziam para os mais velhos mentirem que eram mais jovens. As pessoas que eram selecionadas no campo sabiam exatamente o que ia acontecer com elas, porque quando elas se tornavam prisioneiras, elas descobriam sobre o extermínio, porque elas começavam a fazer perguntas o que houve com a minha mãe, o que houve com os outros, e os outros prisioneiros davam essa informação para eles, e eles finalmente descobriam o que era esse lugar. Quando os primeiros grupos de prisioneiros foram trazidos para cá, em 1941, todo o território do campo de Majdanek estava vazio. Não tinha quase nada aqui. Tudo que podemos ver em Majdanek foi feito pelos prisioneiros, por seu trabalho escravo para a Alemanha nazista. Os prisioneiros foram forçados a construir cerca de 280 casernas de madeira. Por conta da situação terrível, das condições terríveis daqui, a maioria deles morria pouco depois de chegar em Majdanek. Se eu me lembro bem, a temperatura mais baixa já registrada foi no inverno de 1943 e 1944. Agora imaginem, as pessoas são pegas e depois transportadas por centenas de quilômetros com temperaturas como essas ou até mais baixas. As condições de vida em Majdanek eram muito primitivas, mesmo se comparadas às de outros campos de concentração. Eles não tinham comida o bastante. Todo dia, eles recebiam cerca de 800 calorias, o que com certeza era muito pouco para homens que estavam fazendo trabalhos pesados, como eles faziam. O tempo todo, eles eram espancados pelos oficiais da SS ou pelos prisioneiros funcionais. Mesmo durante a noite, eles não conseguiam descansar porque as condições nas casernas eram terríveis. Em teoria, 250 pessoas deveriam viver juntas em uma só caserna. Mas no pior momento, que foi em 1943, até 500 ou, de acordo com algumas memórias, até 700 prisioneiros tinham que viver juntos em uma mesma caserna. E o espaço simplesmente não era grande o bastante para uma quantidade tão grande de pessoas. Sobreviver ao inverno era a parte mais difícil, eu acho, da vida dos prisioneiros. As pessoas, talvez não morressem congeladas, mas ficavam com queimaduras de frio nas pernas, nas mãos. E, mesmo se isso não matasse elas diretamente, elas não conseguiam trabalhar, não conseguiam andar tão rápido. Elas apanhavam mais, sofriam mais e morriam mais rápido. O sistema de aquecimento deles era o corpo das pessoas. Dentro de casernas como essa, você tinha 400, 500 pessoas. Às vezes eram 6 ou 7, mas às vezes eram mais de 10 pessoas dormindo em cada beliche. E as pessoas tentavam ficar juntas para se aquecerem. Elas também tentavam ficar juntas do lado de fora em grupos de pessoas para se abraçarem, para ficarem perto umas das outras. Porque sobreviver ao inverno nessas condições é uma coisa simplesmente inimaginável. E todos os prisioneiros tinham apenas os seus uniformes listrados, que não davam a eles nenhuma proteção contra o tempo. Então eles só ficavam tentando colocar algum material adicional ali, como palha e outras coisas por baixo de suas roupas. Mas isso era uma prática ilegal. E se os oficiais da SS notassem isso, eles seriam punidos. seriam espancados ou até mesmo mortos. Mortos por esse tipo de prática que era considerada ilegal. Sabemos que havia alguns grupos que tinham alguns privilégios. Por exemplo, grupos que a SS usava para trabalhar para eles. As SS usavam prisioneiros para fazer tudo para eles. Eles eram garçons nas cantinas, eram faxineiros, tatilógrafos. É óbvio que os homens da SS não queriam ter ali do lado deles prisioneiros que estavam sujos, fedidos e cheios de piolho. Então eles mantinham esses prisioneiros em condições melhores e, por exemplo, eles podiam ter algum aquecimento, alguma coisa para aquecê-los nas casernas. não fazia sentido para os alemães usarem aquecimento naqueles cômodos congelantes. Você poderia dizer que isso era uma tortura a mais, mas o objetivo não era torturar pessoas. O objetivo era não gastar nem mesmo um único centavo além do necessário. nós temos histórias de sobreviventes que nos contam que a latrina era um lugar muito estranho porque os guardas da SS nunca queriam estar lá porque elas eram tão horríveis, tão fétidas, tão sujas. Então isso, às vezes, dava um pouco de espaço para os prisioneiros fazerem coisas que seriam consideradas ilegais, como falar ou rezar ou organizar alguma coisa, como se reunir com os outros e planejar alguma coisa. Então a latrina também dava essa possibilidade e os prisioneiros tentavam usá-la. O campo de concentração é um mundo no qual você é punido por ter fé, por praticar a sua religião. Então essa parte desse lugar, a latrina, por um lado, ela é realmente um desses... é... desses lugares muito importantes que nos falam sobre a desumanização quando vemos que pessoas eram submetidas a essas condições, mas por outro lado, era aqui que elas tentavam achar algum jeito de se defenderem. Em primeiro lugar, nós vemos uma caserna típica, mas ela tem sua própria história especial, porque duas vezes na história de Birkenau, ela foi uma caserna para crianças. Esses desenhos foram feitos aqui, por alguns dos prisioneiros que queriam fazer deste local um lugar mais tolerável para as crianças daqui. É um gesto incrivelmente singelo, porque no mundo da desumanização com as pessoas sofrendo terrivelmente, nesse mundo em que as crianças estavam morrendo, alguns dos prisioneiros tentaram ajudar as crianças, não salvá-las, porque eles não tinham como fazer isso, mas eles queriam criar um lugar que fosse um pouquinho mais amistoso para elas, um pouquinho mais tolerável para elas. E, se estamos falando da história de Auschwitz como a história da desumanização, a história desses desenhos e a história das vítimas tentando ajudar as crianças é a história da força humana e também da vontade de tentar proteger o que há de humano em nós. Diga o que quiser sobre os alemães. No passado e no presente, eles sempre foram bons em organizar e em calcular. Então, o Holocausto foi, além do aspecto humano, uma enorme operação de logística. Transportar seis milhões de pessoas de toda a Europa ocupada até os campos de extermínio e planejar esta operação foi realmente uma coisa preparada por especialistas de alto nível. Mais importante do que dominar o mundo para Hitler era exterminar o povo judeu a tal ponto que, quando ele está perdendo a guerra, resolve abandonar o povo alemão a própria sorte porque não foram capazes de exterminar os judeus. O testamento político de Hitler diz que o povo alemão não esteve à altura de sua grande tarefa histórica, que era eliminar o povo judeu. Isso não sou eu, foi ele que disse. Ele sim fala de povo alemão, eu falo de nazistas. Não de uma nação, mas de nazistas. Isso deve ter sido um processo muito caro. Então os judeus tinham que pagar por isso, com suas roupas, com seus pertences. Então todas as economias como com aquecimento, com comida, com o que fosse, eram bem-vindas. Os judeus que eram deportados para Auschwitz ouviam que era um reassentamento. Mentiam para eles que eles estavam sendo transferidos para um novo lugar para viver. Por isso eles tinham que levar com eles tudo o que os ajudaria a começar uma nova vida. Alguns destes itens pessoais como equipamentos de cozinha e maletas sobreviveram. E quando olhamos para esses itens conseguimos entender que estamos falando sobre pessoas reais, sobre indivíduos reais. O nazismo é a negação dos dez mandamentos. O que dizem os dez mandamentos? Que todos somos iguais. Que cada ser humano vale tanto quanto o outro. Que é preciso respeitar a vida do outro por princípio. Que é preciso respeitar a verdade por princípio. E para os nazistas um mandamento era assassinarás. Dizer que os judeus alemães ou não alemães colaboraram para a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial é a mesma coisa que dizer que os judeus são uma raça inferior ou que são germes que é preciso exterminar. Não há diferença. Os dois argumentos são igualmente delirantes. Hitler inventou esse argumento para exterminar os judeus. Não foi uma reação a algo que havia acontecido. É preciso levar em conta que os nazistas inventaram muita coisa que não tinha nenhuma relação com a realidade e que nem mesmo estavam inspiradas na realidade. Goebbels chamava de maneira clara a mentir. Há uma frase famosa de Goebbels que é Minta, Minta, Minta que algo fica e de fato algumas coisas ficaram. Em Maidanec foi realizada a operação Axial Interfest que consistiu na execução em massa de mais de 43 mil judeus. Em 3 de novembro de 1943 foram fuzilados 18 mil judeus. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas foram deportadas para o sistema de campos de concentração de Algevitz. Alguns eram selecionados para trabalhar em condições de escravidão. A grande maioria era assassinada pouco depois de sua chegada. O problema do campo era sempre a falta de espaço e no verão de 1941 muitos prisioneiros foram mortos nos hospitais do campo com injeções de veneno no coração porque era assim que a medicina do Estado nazista lidava com o problema dos prisioneiros que não conseguiam trabalhar eles eram mortos e de um jeito muito, muito horrível uma injeção de fenol diretamente no coração deles e de algum modo isso fez a liderança da SS a administração da SS pensar se era possível criar algum tipo de método para matar pessoas mais rápido e de um jeito mais eficaz e isso levou aos experimentos com gás venenoso eles decidiram testar um pesticida chamado Zyklon B que contém cenureto de hidrogênio que é o agente letal e esses experimentos foram bem sucedidos então o campo desenvolveu uma ferramenta um jeito de matar pessoas rápido nas câmaras de gás a Alemanha nazista usava dois produtos químicos para matar as pessoas um era o Zyklon B e o outro era o monóxido de carbono as pessoas entravam achando que aquilo era uma ducha elas eram informadas sobre os cabides e seus números e que elas deviam lembrar dos números para poderem receber café e sopa depois então mentiam para elas até o último instante e a última mentira era dentro da câmera de gás as pessoas entravam lá peladas e elas viam duchas em cima delas depois de fechar a porta o oficial da SS bombeava os produtos químicos para dentro e depois de um curto período depois de alguns minutos terríveis de uma dor tremenda e de grande sofrimento todas as pessoas lá dentro morriam e aí e aí Amém. 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 O que quer dizer desastre? Na verdade, em nenhuma língua humana existe uma palavra para um evento como esse, para matar, com métodos industriais, seis milhões de pessoas. A Shoah é uma palavra hebraica que é única como foi esse genocídio. A diferença entre o holocausto e Shoah é que o holocausto é um sacrifício, é uma oferenda a alguém, você entrega algo no holocausto e os judeus não se entregaram e nem se sacrificaram por algo. Eles foram exterminados. Foi um massacre. A singularidade deste genocídio é que aqui não havia um objetivo territorial, nem político, nem econômico, nem necessariamente religioso. Era a ideia de que era preciso exterminar um povo, porque esse povo representava um perigo em si, independente de suas ações. O ser humano é especialmente preparado para ser o lobo do homem, não necessariamente para ajudá-lo. A solidariedade não é natural. A cobiça, sim. É um grande esforço cotidiano nos mantermos a salvo de fazer o mal aos outros. Não é natural. Nossas atitudes, nossas necessidades geram um conflito com o outro. E isso é parte, eu creio, da natureza humana. E é um esforço sistemático não fazermos o mal. Não fazer o mal aos outros requer um esforço e não permitir que nos façam o mal também. Os dois fatores. Com certeza pode acontecer de novo um genocídio como o da Shoah. É claro que pode se repetir. A Polônia de hoje, nossa intelectualidade, nossa história, é uma continuação de nosso passado. Nós podemos ter orgulho de nossos ancestrais. A Alemanha teve que fazer um enorme trabalho de praticamente cortar sua história, suas tradições, mudar completamente sua mentalidade. E eles fizeram isso. Sobre os nazistas, havia um feitiço para dizer, de uma maneira delicada, uma ilusão de que exterminando os judeus, iam exterminar os Dez Mandamentos. E eu acho que esse é um dos elementos que explicam por que eles se lançaram contra os judeus. Você não pode acusar nenhum alemão contemporâneo pelo que o avô ou o pai fez. Mas se ele não se interessa pelo que o avô ou o pai fizeram, ele vai ser, de certo modo, cúmplice por omissão. Você pode falar, bom, mas você não tem a obrigação de se interessar. Mas sim, você tem a obrigação. E por quê? Porque sim. Do mesmo modo que não assassinar, não mentir e não roubar, quando você é descendente de uma cultura, de uma nacionalidade, de uma identidade que executou essa barbárie. Você tem a obrigação de se responsabilizar e de garantir que isso não se repita. Não existe história, intelectualidade, nem tradições da Polônia sem os judeus. E não existe história, intelectualidade e tradições judaicas sem a Polônia. Nós temos uma história em comum. Nós não existimos sem um ao outro. Alguém de fora veio em 1939 e cortou essa história. O Holocausto matou seis milhões de judeus, mas ele também matou parte da Polônia. Para o povo judeu, eu acho que a Polônia é um grande cemitério, em primeiro lugar. E, finalmente, a Polônia é história. Eu acho que nenhum judeu vai passar férias na Polônia. Na Polônia, a história é da Shoah. E houve muitos poloneses nazistas. Muitos poloneses que foram muito ativos na colaboração com os nazistas. E também houve poloneses que lutaram contra os nazistas. Por isso, não é a nação polonesa. Eu cresci a uns 200 metros daqui. Então, um dia eu percebi que existe uma cidade inteira enterrada embaixo da estrada. Aqui, embaixo desta calçada, tem uma cidade enterrada. E eu não preciso buscar civilizações extintas na América do Sul ou no Egito. Eu tenho uma civilização extinta aqui, embaixo dos meus pés. E eu quero saber mais sobre ela, eu quero me lembrar dela e eu quero falar sobre ela. Em memória de todas as vítimas do Holocausto e de todas as pessoas que foram mortas por causa de guerras, perseguições da intolerância, do racismo e da barbárie perpetrados por outros seres humanos. É nossa responsabilidade manter viva a memória das vítimas, educar as novas gerações e tornar estes eventos visíveis, para que eles nunca mais aconteçam.